Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje a gente está chegando com um vídeo que a gente fez aí na cidade do Porto, em Portugal. Acompanhe aí o material que a gente produziu um dia de passeio por lá. A gente foi conhecer o McDonald's mais bonito do mundo. A gente foi também na Ponte Dom Luiz, a gente foi na Igreja dos Clérigos, a gente foi também na famosa Estação de São Bento, que é a principal estação ferroviária lá do Porto. Acompanhe aí! Valeu! Então, galera, essa é a Ponte Dom Luiz, na cidade do Porto. Foi construída entre os anos de 1881 e 1886. Ela liga a cidade do Porto à Vila Nova de Gaia. Ela tem uma altura de 45 metros e um comprimento total de 385 metros. Ela passa pelo Rio Douro, que é o principal rio que cruza no meio da cidade do Porto. Na parte de cima dessa ponte é onde passa o metrô, no caso, os trilhos do trem. E na parte de baixo é onde pode cruzar os pedestres e também os carros. Acompanhe aí na imagem que eu coloquei aí do lugar. Bom, nossa próxima parada agora é a Igreja dos Clérigos. Ela é considerada um monumento nacional desde 1910. A Igreja e a Torre é de inspiração barroca desde o século XVIII, desculpe. Em 1763 foi colocada a Cruz de Ferro no alto da Igreja e também na entrada da Igreja a imagem de São Paulo. Ela tem 75 metros de altura e você pode subir lá no alto da torre por escadas. É um total de 225 degraus. De lá do alto você tem uma vista de 360 graus de toda a cidade do Porto. É uma vista de tirar o fôlego. Bom, e agora, galera, chegamos naquele que é chamado e considerado o McDonald's mais bonito do mundo. Ele fica localizado na Praça da Liberdade, bem no coração da cidade do Porto. Num prédio onde que por muitos anos funcionou o famoso Café Imperial. Lá dentro desse McDonald's, ele tem candelabros de cristal e as janelas dele, todas com vitrais. Acompanhe aí nas imagens. Bom, galera, e para finalizar, chegamos na Estação de São Bento. Ela iniciou em 1780, em 1896. Antigamente, ela era um evento, um evento em São Bento. Ela é uma cópia principal idealizadora dela e um marquês na Sílvia. Ela é muito famosa para os painéis, mas não é muito alocados. Ela é muito alocados, mas não é muito alocados, não é muito alocados, não é muito alocados, não é muito alocados. Ela é muito alocados, não é muito alocados. Perdão, por exemplo, mas não parece que ela ia ficar com curiosidade e por isso passarão lá fora. Obrigado. Obrigado.